Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Torres, do canal Matemática e Bizos MT. Pessoal, eu estava verificando aqui agora, muitas pessoas aqui entrando no meu canal para perguntar por que está entrando no sistema com CPF e com a senha e está aparecendo lá em imagem de segurança inválida, como estou observando aqui na minha página aqui do meu computador. E como é que eu vou imprimir meu cartão de inscrição para levar na minha prova caso minha prova seja hoje, seja agora nesse momento, como é que eu vou fazer? Calma, tá? Eu estou aqui para resolver o problema de vocês. Vocês vão com o documento de identificação de vocês, propola de vocês, caso seja a prova de vocês, já no momento agora, tá? Está dando um erro de consistência no sistema, já procurei informar já com o pessoal do ETE, e esse erro não tem previsão, já procuraram, já abriu uma sindicância, já a pessoa vinha da manutenção, mas até agora não vieram consertar, desde ontem isso. Desde o final da tarde, ontem para o começo da noite e até hoje de manhã, até agora. Então vocês vão fazer a prova de vocês normal com o seu documento de identificação, não pode esquecer o documento de identificação, lá mesmo eles conseguem verificar lá e ver o número de inscrição de vocês, enquanto ele tem acesso à prova de vocês lá. Leva a caneta, leva o lado de vocês, e máscara, tá bom? E vão com a roupa bem aí, apresentável, no caso, para fazer a sua prova, tá bom? Então não precisa se preocupar com o cartão de inscrição, pode levar a sua identidade, que lá mesmo eles verificam lá no sistema, porque esse é um erro do sistema deles. Então eles vão verificar e vai ajudar vocês a conseguir fazer a prova, e ninguém vai perder a sua prova não, tá bom? Pode ficar totalmente despreocupado. Então, se você curtiu esse vídeo aí, não esquece aí de deixar o like assim para ajudar o canal do professor. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, daqui a pouco tem mais vídeos aí para vocês, com a resolução de questões de matemática. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.